Obrigado. 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 Bom, vou falar no nome do evento da Tregnode. Nós decidimos fazer esse evento porque criamos vários projetos. Desde o ano sério estamos a fazer diversos projetos e esses projetos estão nos outros guardados. Então, temos a necessidade de divulgar o nosso projeto, de mostrar aquilo que nós vamos fazer em muitos anos. Bom, também apresentar a Universidade de Alunos de Engenharia do Sistema de Tecnologia e Informação. Apresentá-nos para o mercado de trabalho e, assim, podemos vir aqui a área cliente para a aquisição de novos sistemas de tecnologia. Bom, o tema do dia é Tecnologia de Informação do Ensino. Temos, como hoje em dia, falar um pouco da Tecnologia do Ensino e mostrar as vantagens das crianças a aprenderem com a nova tecnologia. Temos uma maneira de engenharia sobre o Fis Valioso, que vai falar também um pouco desse tema. E também temos o nosso sistema que foi criado para ajudar as crianças a aprenderem com a nova tecnologia, que é como nome da Escola Mário. E, por isso, vou agradecer a vossa presença neste evento. Dizer que vocês todos aqui é muito importante para nós apreciarem o nosso trabalho e tudo aquilo que nós estamos fazendo. Também quero agradecer muito aos nossos professores, desde os professores do ano zero, até o nosso professor AOL, que nos ajuda muito. Mesmo com a nossa comunidade, mesmo sem laboratório, sem equipamento, que tem alunos na nossa sala, mas não tem computador. Estar fazendo o curso de tecnologia é difícil, mas não desistimos. Continuamos, persistimos e hoje nós estamos aqui. Temos sistemas e queremos ver eles. Queremos dar-nos à sociedade. Queremos demonstrar o nosso movimento. Também queremos agostar do quadro do São Tomé, agostar dos alunos da Universidade de São Tomé e também agradecer à Universidade que era esse mesmo curso. É difícil, sim, criar um curso de tecnologia em São Tomé, mas não é impossível. E a razão é essa. Nós estamos aqui. Nós estamos a fazer projetos. A senhora vai apresentar os meus problemas. A Luiz, o Paesma e o Marta vão apresentar o sistema de Forla Márcia. Boa tarde a todos. Obrigado pela nossa presença. Vamos apresentar os projetos para o Escolabato. Para o Escolabato. Para o Escolabato, o Escolabato é uma expressão na nossa língua, mas o teu, como o amor usado, é a canalificação. Ou seja, eu quero a casa em que os pais e os seus filhos para ajudá-lo a ter mais... A gente vai dar para entender a matéria fora do grupo que é o aberto muscular. Ou seja, eu quero ajudar a auxiliar a decisão do trabalho. Mas essa atenção tem que estar muito amolê. Há um grupo em todas as casas de casal também. E com o avanço de oligologias e com a necessidade de criar esse tipo de necessidade para os nossos pais novos, então nós podemos ser associada à tecnologia a essa... ou seja, a essa esse. Então, a nossa aplicação não é nem o Escolar Lá, porque é a Escolar Lá. O meu pai vai dizer que é a Escolar Lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesse caso, explicado o melhor termo da aplicação Escolar Lá, isso é uma aplicação que não é de ensino estimulado. E tem como objetivo de... É uma aplicação... É uma aplicação ligada. Uma aplicação ligada. Uma aplicação ligada. E tem como objetivo de fazer muitos conhecimentos básicos. Ensino básico aos novos. E o objetivo dessa aplicação vai ter um impacto positivo no primeiro contato dos mais novos com uma coisa nova. que não é conhecida, pode causar um impacto negativo como positivo. O objetivo dessa aplicação é, precisamente, ajudar a virar um impacto positivo dos novos alunos, mesmo respeito a... a de crer novos conhecimentos, os princípios básicos do ensino básico, nesse caso. Então, essa é a nossa aplicação. Bom... Só não falarmos que a aplicação vai funcionar num dispositivo Android, no dispositivo móvel Android. Nós devolvemos em duas... uma aplicação muito mais básica. Que é... Aprender... Ou seja... Isso é a parte da escola onde... Vai aceitá-los com algumas funções básicas... Daquilo que é... O que é... Os meios da escola... A necessidade... O projeto... Tudo que é dado no meio físico, social, matemática... E... Língua portuguesa... No ensino básico. Bom... O que nós temos dentro do jogo... E... A criança pode usar a parte de jogar... E temos... Aprender o encanto e a parte da escola. Vendo na parte de... Novo jogo... O... A Gui pergunta qual... Escolha o meio... O transporte é, eu tenho que selecionar qual é que é, mas temos que selecionar o carro, e alguém que vai dizer, ah, não está certo. Normalmente, dá um som para sair. Qual das computadoras têm a condomínia? Qual é associado? Na parte de escola, já ensinam as cores, e com o sal. Não, não. Temos que alguém escolher o resto. Não. E a ciência de quem não vai jogar, vai querendo níveis de papel. Ok, com o objetivo também dessa parte, que refere-se a jogos, então, podemos ver aqui o aluno na parte de escola, e vamos já mostrar, e ali era... ...fase escolar. Falando um pouco da fase, tem a ver com a parte escolar, já que estamos aqui, é uma aplicação para... ...mais novos. O que define muito... Ok, o que define muito o entendimento, o que ajuda a normalizar, os mais novos normalmente, são aspectos visuais. Então, decidimos que essa parte aqui é aplicar... ...vídeos que ensinam... ...dão o ensinamento básico de algumas matérias, de forma assim que os mais novos possam interagir melhor. Se puséssemos aqui explicação por respeito, seria um pouco mais difícil de ser entendida. Já o visual, isso aceita mais. E aí, se quiser, aí tem as explicações por meio de vídeos, que eles podem aqui assistir vídeo. Neste vídeo aí, se for mais mostrar, vai ensinar os números, nesse caso, 1 a 100. ... Depois temos... ...o AIU, ...as vocais, ...o ensinamento das vocais. ... ... ... ... ... ... Temos também o... ...o... 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 ... ... ... ... Então, isso mais ou menos é o que o projeto que nós decidimos criar. Um projeto que dá uma explicação de forma interativa, por meio de vídeos, explicações simples de alguns conceitos básicos, conceitos escolares básicos, e o novo aluno, nesse caso, vai entrar em contato com esses conceitos, ele vai observando os vídeos como é algo interativo, algo que as crianças normalmente gostam, certamente que a atenção vai ser maior, vão prestar atenção em cada vídeo, o que vai ser apresentado, e depois, na fase do jogo, eles vão testar aí o seu nível de aprendizado, o que é que eles aprendiam com o vídeo. O nosso projeto é mais ou menos esse, é esse o objetivo. Nesse caso, despertar, criar uma curiosidade, uma aplicação que incentiva, os mais novos a entrar em contato, nesse caso, um contato positivo, o primeiro contato de forma positiva, com algo novo para eles, até que eles não conhecem mais. De essa forma, assim, achamos mais fácil que eles vão entender melhor, e o nível de aprendizado certamente vai ser melhor. Então, o nosso projeto é bem justo com isso. Bom, obrigado pela nossa presença, obrigado. Bom, eu quero agradecer a vossa atenção e também salientar que, com esse sistema, a criança possivelmente poder aprender a nossa língua nacional, o nome dos nossos presidentes, a localidade, os nossos distritos. Isso quer dizer que o nosso sistema também poderá ajudar as crianças a entender as nossas coisas, as coisas de santo mesmo. Tá bem? Bom, passando isso, passo agora a apresentar a professora Cris para fazer a sua apresentação. Só para relembrar, o tema do dia será tecnologia de esforço. Técnologia de informação dos ensinamentos. 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 a todos. Quero primeiro agradecer, com certeza, ao convite que me fizeram para palestrar, para ajudar aqui no evento, tentando trazer um pouquinho do conhecimento das pessoas, que é um pouquinho mais diferente. E mais uma vez, eu agradeço. Bom, o meu tema é a tecnologia de informação, o ensino. Eu sou o professor Cris Allen Barosso, eu adiciono nessa universidade também. Aqui é um pequeno currículo, sou formado em sistema de informação, tenho uma pós-graduação em engenharia de software, atualmente sou diretor de tecnologia no Ministério da Educação, sou professor universitário e preço algumas consultorias também a nível de tecnologia. O tema como tal, e tentando fazer uma ligação com o que foi apresentado, por exemplo, pelos alunos, eu não trouxe um tema voltado para as crianças, não trouxe esse tema. Porque, primeiro, eu achei que, e eu primeiro não ia falar para as crianças, não é? E como o foco e organização do próprio evento são os alunos, e eu, como professor, percebo também a fraqueza muito deles, trouxe o tema voltado mais para a própria universidade, para os próprios alunos, ok? E espero que seja o último, que realmente é o último, é o último, ok? A tecnofobia, o medo da tecnologia moderna, a rejeição ou resistência ao uso da tecnologia, ok? Se vocês repararem, nós tivemos uma evolução, ok? Até, onde ele apresenta, nós estamos a ver aqui a última imagem, que é um ser humano, no caso, um homem, a mente como computador. Nós começamos a língua, ok? Então, houve uma grande mudança em tudo, até chegarmos a esse ponto, ok? Para o professor, o professor que já dizia, sabe? Se os homens aprenderem a escrever, o esquecimento será implantado em suas almas, ok? Então, a gente pode começar pensando aqui no medo do novo, ok? O medo do novo, a resistência a mudanças, os fatores que também podem nos levar a essa resistência, ok? O próprio medo, né? O medo, né? O medo de mudar, ok? E o acreditar, o acreditar que é possível, que é possível você mudar, ok? E as crianças já nasceram, ou tem, já nascem hoje em dia com a cultura do clipe, ok? Com a cultura do clipe, ok? E, nesse caso, os professores, os seus próprios orientadores deverão adaptar a esse medo, deverão conseguir inserir no universo desses alunos ou nessas ameaças, né? Você percebe que, hoje em dia, a terra ou mais, a criança mais nova, a primeira coisa que parece que ela começa a fazer é mexer no próprio tipo de alunos. E o que acontece? E o que acontece? O que acontece? O que acontece? Ok. A tecnologia de informação que vamos usar, então, aqui, que é a tecnologia de informação que pode ser impedida por um conjunto de tecnologias, né? a software ou a comunicação, que favorecem a automação e a comunicação, no caso, os processos do negócio, a pesquisa científica, o ensino e a aprendizagem e da vida cotidiana. Então, você percebe que existe uma inovência, uma junção entre quase tudo, e que hoje em dia já não se pode mais viver sem pensar nessa questão da tecnologia. Ainda hoje eu tive um exemplo, o professor de matemática pergunta para que eu vou fazer programação. Eu não vejo a lógica de fazer programação no curso de matemática. Eu sempre digo, desculpa aí, se você não fizer programação na matemática, do meu ponto de vista, você vai apenas usar o problema de ferrográfico. Vai usar apenas o problema de ferrográfico. Porque não tem como hoje você não saber programação. Eu acho que não existem cursos ou áreas de formação que não tenham oportunidade de programação. Então, quais são os benefícios do uso da própria tecnologia? Eu posso, como sabe, digitalizar o meu saber. O que eu sei está comigo. Mas, se eu passar a usar a tecnologia, os meios que a tecnologia já nos expõe, eu primeiro começo a descentralizar o meu saber. A facilidade na divulgação da minha produção. Eu vou produzir em casa e aí, o que vai acontecer com a minha produção? Eu preciso começar a cuidar. Eu uso os meios de comunicação, uso os meios tecnológicos, as redes sociais, e começar a divulgar as minhas produções. A formação das redes sociais de estudo é um ponto muito importante, onde o profissional da educação não pode mais viver sem isso. Porque eu posso... O profissional da educação e os alunos podem desenvolver trabalhos juntos aqui. Eu posso estar aqui desenvolvendo um trabalho com alunos da universidade, sei lá, no Oxford, no Oxford. Assim é a minha presença física. Então, eu posso desenvolver, posso acompanhar, posso ensinar tudo usado pela tecnologia. Bom, quando eu falo curso, eu estou falando só o curso de voltar à tecnologia, a prova matemática, né? As usadas leis, as herramientas tecnológicas disponíveis. Ok? Então, esses são alguns benefícios que a gente já tira da própria tecnologia e a formação. E o perfil atual, né, de um novo profissional da educação, a educação informática tem visto como uma nova, uma nova comissão, área a ser explorada, com grande potencial para ajudar as grandes estrelas educacionais. Então, as pessoas já estão a desenvolver pequenas aplicações que vão substituir, não substituir, não substituir. No caso ali, o desenho, a senhora está fazendo um tecou, né? Escutivo, né? Como assim? Não tem como, mas repara o que ela tem na mão. É um joystick, né? Um manuzinho. É uma velha, ali. O jogo que está lá para ela, que interessa, é esse tecou. Para ela, ela não fazê-lo ou crochê, assim, ela não fazê-lo, né? Fazer um jogo, apenas. Repara que, então, aqui foi... Acabou que a tecnologia se desenvolveu até nisso. Até nisso. Aliás, se não existisse a tecnologia, ela não estaria nem a fazer isso. Então, o que fazemos com os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia de pesquisar? Muitos deles. A maior parte das pessoas é o Facebook, o próprio Youtube, a maior parte das pessoas. E muitos não utilizam como deve ser, ou não exploram como deve ser os recursos que nós temos, né? E eu falo em particular dos alunos. Então, muitos estão dirigidos apenas à sala de aula. Então, quando o professor passa a matéria, ele assiste a essa aula e volta para casa. Quando ele volta, no outro dia da aula, ele tem o computador da mesma forma que ele desligou. Com o caderno da mesma forma que ele deixou. Até dá para você puxá-lo, esquecer você mesmo. Mas funciona e você deixou o colar. Pronto, acabou. A aula para ele é só colar naquela sala de aula. Ok? Então, fomos preparados para produzir o passado, né? Para compartimentar, compartimentalizar nosso pensamento e nossas ações e para ter a compreensão linear e apenas racional dos fatos. Ok? Concebendo, assim, a imutabilidade daquilo que conhecemos. Hoje, com o avanço tecnológico, nosso conhecimento torna-se dinâmico, mas também a proteção do espaço no tempo. Ok? O presente, o passado e o futuro não podem mais ser percebidos como estado, estado. Ok? O presente se identifica o passado e o futuro. E, para ouvir as casinhas, é preciso fazer o presente hoje. Ok? Então, é bom que a gente realmente pense fora da casa. Saia. Saia da casa. Saia daquilo do meio que você se acha como. Daquilo meio que você está realmente como. Ok? Pois tem outras coisas. A tecnologia do nosso dia-a-dia. Portada aqui para o nosso mundo. Nós temos tanta coisa na nossa boca que nós não estamos utilizando. Ok? A própria educação, né? Naquilo da educação, eu conheço esse projeto ali um pouco. É porque hoje em dia está em quase tudo. E, para a educação, ela está no todo praticamente. Ok? Então, vocês hoje em dia têm tantas ferramentas voltadas para a educação que foram desenvolvidas para a própria educação. Para os alunos usarem. E gratuitas. E gratuitas. Ok? Tá bom. Para quem se interessa, eu tenho um cliente que eu estou com um grupo de for work. Por education, desculpa. Tem um for work para a educação. Para a educação. Para a educação. E vocês vão poder experimentar. Para que vocês vejam o primeiro. Olha aí. Bem fácil. Sala de aula. Voltado para a pedagogia. Desculpa. Voltado para a pedagogia. Ok? No futuro, eu não vou mostrar. Eu trouxe alguns vídeos, mas eu acho que não sei se faz sentido mostrar, porque não tem o áudio. Eu não consegui aqui o áudio. Será que não vale a pena mostrar? O vídeo que eu vou mostrar é sobre a tecnologia. Um pouquinho mais... Não, mas não há muito tarde. Mas eu vou passar isso aí. Por que não usar então os benefícios que a própria tecnologia, como já falamos com os benefícios de aberturação? Alguns deles, né? Muita gente ainda não usa e-mail. Muita gente. Ah, ok. Eu uso o e-mail. Tudo bem. Então, você está a buscar todos os proveitos dele, no caso da educação? No caso dos seus colegas? Muitas vezes, não. Muitas vezes, não. Lista da discussão. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eu falo por experiência própria. Eu sou programador. Eu faço estudos dos dias. E eu só aprendi nas vistas de discussão. Na própria escola, claro, não te dá, na universidade, não te dá uma base. Mas, você não conseguirá sair do lado da universidade. Mas, você tem que se integrar, tem que ir à busca das comunidades de discussão, temas. Não sei como é. São muitos, 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 muitos. Muitas vezes as pessoas. Blogs, né? No caso de pesquisas, publicações de matérias, de artigos. Ok? As redes sociais. Não só para ir lá, provocar ou conversar com as pessoas, não é? Usem essas redes sociais também para ajudar, não é? Cria pequenos grupos. Partilha contigo, não é? Isso é interessado, não é? Programas de mensagem instantânea. Partilhamento de vídeos, não é? Às vezes, eu tinha um material que eu encontrei na internet. Que partilharam com os meus alunos. Mas, não tinha como fazer isso. Porque os meus alunos não escravam. Se calhar, até pode ser um erro meu na minha parte também. Mas, é uma coisa que eu já falei com o NOC. Para providenciar criar uma rede entre os meus alunos. Não é? Que seria interessante. E muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas, nada a gente percebe que existem dificuldades. Percebe-se? Não. Não podemos colocar a educação dentro da tecnologia, mas sim a tecnologia dentro da educação. Vemos que a tecnologia é apenas uma ferramenta para perceber, parece que pode parecer estranho, mas é isto mesmo, ver as coisas, passa do que o aluno passe a utilizar a tecnologia voltada para a educação, mas de forma tão manual que eles não vão perceber essa modalidade. É porque vocês mesmos, a tecnologia, vocês já utilizam todos os mesmos. Mas tem que perceber como é que eu uso a tecnologia, mas como é que eu vou usar, eu tirar o recurso em termos de educação dentro da própria tecnologia. Eu trouxe a forma, já com os livros que eu chamo, como eu disse, não vale a pena fingir apenas a sala de aula. Depois tem outras coisas, depois tem outras informações, depois tem outros estúdios. Eu trouxe aqui alguns linkers, um vídeo aqui, você vai encontrar uma série de informações. Uma série de informações, acessando aqui nesse site, vocês vão poder fazer informações que vocês nem imaginavam que era possível. Estão aqui em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Então, isso é possível graças a tecnologia. Você que está aqui poderá fazer informação nas melhores universidades daquilo mundial. Esse é um exemplo. O próprio YouTube. Quantos vídeos nós temos no YouTube? O que é que você dá uma música no YouTube? Não é só procurar músicas, não é só procurar no YouTube, não é só procurar no YouTube. Quase tudo você tem no YouTube. Hoje em dia, até atendendo o meu próprio arquivo, hoje em dia a gente vai chegar um ponto mais suscetível, não é só os professores. Mas, pelo menos não vão acessar mais no mundo. Para entender? Ok? Então, tudo que você vai encontrar lá depois, que a gente já viu também. Tem informação no segundo grau, né? Programação no JPCF, né? Você vai encontrar muitos vídeos. Vai encontrar muitos vídeos. Ok? O Reduca, né? É um outro site que também vem interessantes para a formação. Não é? Você vai encontrar muitas informações naquele mesmo site. O Corsa, esse aqui para mim é o melhor que tem. Tá? E tudo grátis, né? Tudo grátis. Esse aqui é o melhor que tem para mim, para o meu cultista, né? Você poderá fazer um curso de aula. A Universidade de Stanford, né? A Universidade de California, né? com as pessoas que estão ali, cursos que são dados a mim e os alunos, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Vocês poderão ter alistado no mesmo curso. No mesmo curso. E alguns blocos, né? Esse aqui do professor Luiz, que eu já conheço há algum tempo. Também tem muita coisa boa, muito material bom. Vocês podem usar. E eu falo muitas das coisas que vão buscar. Tá? Esse é o programa, né? Student Business, inclusive eu falei de professor da Microsoft, não é? Em que você, o aluno, poderá fazer todos os cursos, né? Da Microsoft, das ferramentas da Microsoft, gratuitamente, né? A distância. E tem mais, eles, se você faz uma parceria com eles, eles mandam o consultor só para acompanhar esse curso de informação. que é o Student Business, né? Não precisa ser só a diversidade e a gravidade de outras coisas. Ou seja, os alunos também podem usar esses feios tecnológicos para fazer essas pequenas coisas, né? Então, tem tudo lá. Quem gosta das ferramentas da Microsoft, o senhor vai conseguir encontrar qualquer coisa lá. Ok? Eu trouxe uma tabela aqui em uma pesquisa da UCS News, né? do Brasil, onde eles fazem uma comparação, né? Uma tabela de comparação entre ensino tradicional e ensino praticar-se esses tecnólogos. Um professor que é formado em uma educação tradicional, né? Ele é um especialista, né? Mas, com uma educação à distância, ele é um facilitador, né? Ele é um facilitador. Um aluno, uma formação tradicional, é um facilitador passivo, sempre que na distância, ele é um colaborador ativo. Ok? A ênfase para termos tradicional, um tradicional, ele é um memorizador do fato, né? E na distância, ele é um pensamento crítico. Ok? Na avaliação, né? Um condiúdo em si, né? Na tradicional. Já na distância, ele é uma interpretação de condiúdos. Ok? Os métodos de ensino, né? Na tradicional, você tem uma repetição, né? Já na distância, ele é uma interação. Em questão de conhecimento, na tradicional, você tem um limitado ao pedido, né? Os métodos disponibilizados na escola. Já na distância, você não tem limite. Você não tem limite. Você não tem limite. Ok? Porém, nós precisamos ter alguns cuidados, com certeza, né? Não é só ir à internet, é só usar os meus tecnológicos para estudar ou para aprender, né? Temos que ter alguns cuidados também. Temos que escolher as fontes seguras. Passou e buscaram o que alguém disse. E pronto. Para você, é uma habilidade, né? Não é uma habilidade correta. A segurança dos dados. A facilidade da habilidade na utilização dos recursos. A aceitação do próprio público-alvo. Normas de língua de escrita. A facilidade leva ao próprio comunismo, né? E isso é uma das melhores coisas. Se você ficar comodo, é o chamado colar ou copiar e colar. Acontece muito, muito. Tem muito trabalho. A pessoa sabe que não encontra nada. A internet vai lá copiar e cola aqui para mim. Como se você não fosse destruído, né? Como se você não... Eu vou entregar isso, ouvir isso e pronto. Para você ser acomodoso. Os efeitos negativos da própria tecnologia, né? O computador é um operamento que não serve por si só, ou não resolve por si só o problema, né? Uma pesquisa da Unicarpo Universidade de Campinas, né? Com base no sistema de avaliação da educação básica, alunos que usaram o computador para fazer trabalhos, né? Trabalhos de escola que tiveram o maior, o pior que se entende. Ok? 25 pontos menos em português e 15 pontos a menos em matemática. Por quê? Porque não usaram... Ou porque não estão preparados para usar a melhor forma para os meios de tecnologia e comunicação descrita. Ok? Ok? Então, quer dizer que a Unicarpo pode trazer uma consequência para não viver alguém. Não é só ir à internet. Você tem que saber o que está a pesquisar. Tem que pesquisar e não só é uma junção do teu conhecimento ou um ato de pesquisa. Ok? É o que eu falei, por exemplo, do comunismo, né? Você se acumula e vai colocar tudo lá. Ok? Mas quando ficou realmente avaliado, você estará no dinário e estará no zero. Porque ele disse tudo e você trouxe o copiado. Ok? Então, quer dizer que hoje chegou o dia em que o Einstein temia. Ok? O dia em que a tecnologia se sobreponha à nossa humanidade. o mundo terá apenas uma geração de idiomas. Ok? Eu não sei se vocês já viram aqui, viu? A Sociedade de Coentos Móveis. Não. É bom que o Pedro, eu acho que se escreve aqui só três. Acho que eu vou colocar para a gente ver já. Só o tempo, ok? Não tem um áudio, mas eu acho que dá para a gente, pelo menos, ler. Eu acho que o Pedro é. Um. 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 Vamos lá. 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 que realmente teve resultado nesse semestre. Mais alguma questão? Ninguém mais quer perguntar a questão? Bom, posto isso, passamos agora a nossa cantina que dá lá exposta dos nossos projetos, como disse, o modelo. Tem lá o TENON, que é uma casa eleitoral, está certo? Também temos o sistema de estados de trânsito, o Salamão, e entre outros projetos, vocês podem dar em contrato, contágio com o sistema, também por ele que está lá. Obrigada. Só assim. Só assim. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.